É só mais um grão de vida, universo O arco-oelho esmancha o céu e o lilás aparece um pouco antes da escuridão Mas hoje tem estrela, o arco-oelho esmancha o céu e o lilás aparece um pouco antes da escuridão Mas hoje tem estrela, os astros harmonizam a perfeição, sua beleza E a realeza do universo é soberana Os astros harmonizam a perfeição, sua beleza E a realeza do universo é soberana Olha, brilha, vibra, sente Olha, brilha, vibra, sente Olha, brilha, vibra, sente O arco-oelho esmancha o céu e o lilás aparece um pouco antes da escuridão Mas hoje tem estrela, o arco-oelho esmancha o céu e o lilás aparece um pouco antes da escuridão Mas hoje tem estrela, os astros harmonizam a perfeição, sua beleza E a realeza do universo é soberana E a realeza do universo é soberana Os astros harmonizam a perfeição, sua beleza E a realeza do universo é soberana Olha, brilha, vibra, sente Olha, brilha, vibra, sente Olha, brilha, vibra, sente Olha, brilha, vibra, sente É só mais um grão de vida no universo Os astros harmonizam a perfeição, sua beleza E a realeza do universo é soberana Os astros harmonizam a perfeição, sua beleza E a realeza do universo é soberana Olha, brilha, vibra, sente 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 É só mais um grão de vida no universo Graças, muchachos Tento sofar o sound, viva la música Pensa madre Aplausos 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 Obrigado.